E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Galera, mais uma gameplayzinha pra vocês, certo? Com o nosso Ramos aí, famoso Ramos, né? As runas estão aqui na tela, ó, pós-choque, ponto fraco, condicionamento e o cria-trilhas, beleza? É o basicão. Gente, o que eu vou mostrar pra vocês é a forma certa de você campar uma rota, tá entendendo? Se aproveitar que o cara te dá brecha pra você ficar lá, tá ligado? Cara, o Revolta, ele diz uma coisa que é bem certa, ó, o Jungle não tem o papel de ser babá de nenhuma lane e nem de corrigir o erro dos caras, tá ligado? O Jungle é o motor do time, ele que vai fazer o mapa se mover, entendeu? Então tem várias estratégias de você fazer isso. E o Camp também é uma estratégia, entendeu? Porém tem o jeito certo de fazer. Pra que você possa controlar uma lane toda sem perder os objetivos no restante do mapa, entendeu? Então já deixa o seu like e coloca no comentário algum fato engraçado que tem acontecido com você recentemente aí jogando de Jungle, certo? E se inscreva você que não é inscrito. Bom, início de gameplay eu vou começar pelo Blue nessa aqui. Por quê? Porque eu já expliquei. Quando tem um campeão lá que necessita muito de Blue e fica forte pegando ele, né? Tipo esses campeões AP na Jungle. Então é melhor que você faça o seu Blue pra que ele não te roube ele e fique mais forte no game, entendeu? Então eu vou fazer o Blue, vou fazer os lobos e vou partir pro meu Red. Eu já dei uma olhada ali e percebi que o Jarvan joga bem. Por isso eu givei aqui as galinhas e já parti pro Red porque eu já vou começar a gankar, cara. Porque quando você perceber que o seu top lane joga bem, ali compensa você fazer uma campainzinha, viu? Então já terminando as pedras, sem terminar elas, o WW ficou avançado, ó. A gente vai pegar ele. Eu vou matar. Não vou usar incendiar porque eu vi que o Echo tava descendo. Então eu já fico fechando ele pro Jarvan vazar, certo? Porém, ao invés do Jarvan ter ficado quietinho ali na dele, ele voltou pra morrer pro Echo, né? Porém eu tinha um incendiar e acabei matando o Echo também. Foi Double Kill. Ó, fiz o aronguejo e já vi a felicidade ali, cara. Quando eu vejo que o cara tomou um gank inicial e mesmo assim ele continua jogando agressivo, tipo esse WW, partiu pra cima do Jarvan, aí pronto, meu amigo. É aqui que você pode camperar à vontade. Eu voltei base, fechei a nossa armadura de espinhos, certo? E já vou fazer o meu Blue pra não deixar nenhum Blue pro Echo, entendeu? Pra ele correr esse risco dele vir aqui e roubar o Blue. Ele vai tentar o All-In ali em cima do Ione e vai acabar morrendo, ó. Vacilou. Ó, a nossa bot lane tá bem recuada e é a do inimigo avançando em cima deles. Eu venho por trás aqui do Covil pra gankar. Gente, utiliza esse gank por trás do Covil porque é sempre bom também, entendeu? Você pega os caras bem desprevenidos. A Yumi vai sair daqui com vida porque não tem como eu dar um tout de novo nela porque eu já tinha usado no ADC. Ó, eu voltei base pra fechar o capuz do espectro porque além de resistência mágica que ele dá, ele vai dar um aumento de regeneração de vida. Aí é bom porque eu fico mais tempo no mapa com oportunidade de gankar, entendeu? Bom, eu fiz o red e parti pra cima na própria lane mesmo aqui pelas busts, ó. O Jarvan vai tentar o All-In em cima do WW, debaixo da torre, cara. Ele vai tomar a ult do WW. O gank nem ia ser assim, porém, deu certo. Acabou dando certo porque eu fui, avancei, vi que ele ia morrer, né? Deu o tout, tanquei aqui os hits e a gente pegou ele e matou pelo cantinho aqui do range da torre. Ó, demorou muito. A gente foi fazer o arauto e o WW já saiu da base direto pra perto da gente, ó. Pra tentar fazer alguma coisa aqui. Mas acabou morrendo. Já é a quarta vez que ele morre, cara. Ou seja, isso dá muito bom porque provavelmente lá no time dele, né? Como eu jogo solo, a maioria deve estar jogando solo também. Então vou começar a falar que ele é ruim ou alguma coisa assim, né? Vou começar a criticar. E isso é bom porque desestabiliza a equipe inimiga, entendeu? É um jogo psicológico. Depois de lá eu voltei pro meu farm e repara aqui, ó. Quando eu vou voltar à base, eu fico olhando o mapa. Aproveita nessas tuas idas à base pra você dar uma olhadinha no mapa, o que que tá acontecendo, entendeu? Pra você ficar esperto. Terminei o semblante espiritual. Já vou partir pra fazer o nosso limite da razão. Perceba que o WW, ó, já tá avançando ali pra cima da torre. E eu vou impedir ele de levar essa torre. Porém que na hora que eu chego, cara, o WW já recua. E eu vou mostrar só a maestriazinha pra ele. Porque eu sei que ele tá meio tiltado, entendeu? Porque eu já tô na mente desse WW aqui, véi. E Django não pode farmar nem o Wave que tá debaixo da torre, cara. Porque os caras já ficam pingando pra tu vazar. Que merda, hein? Saindo do Red, a gente já percebe o WW ali avançando, ó. E a gente vai partir pra cima dele. Porque a gente tem ult. E consegue esse alcance aí absurdo, né, do Ramos. A torre já vai cair. E a gente vai matar o WW mais uma vez. O cara já deve tá bem tiltadinho, véi. Nada mais aconteceu. Farmei os campos do Blue, né? E já vou ali, que eu vejo o time sozinho, né? E já vou na direção pra ver se ele vai continuar avançando. Pra ele não levar essa torre, né? Porque torre caída é gold pra eles, né? Bom, eu já tô com o limite da razão na base. Vou farmar isso aqui, vou base e completar o limite da razão. Percebam que o time tá levando, ó. O time tá jogando de bem, entendeu? Tá indo avançando. Então não tem com o que eu me preocupar muito. Ó, depois eu vou fazer aqui o Arauto do Vale. E o Eco apareceu com pouca vida. E o Instinto de Kha'Zix, cara. Reinou aqui no meu coração e eu fui tentar matar ele. Se fosse um Kha'Zix, eu tinha explodido ele, né? Mas é um Ramos. Aí acabei foi vacilando, ó. Não façam isso, cara. Não façam isso. Cada campeão é um campeão. Aí, galera. Como eu morri, a gente já perdeu a chance de fazer o Dragão do Oceano, né? Os caras tão fazendo. Como eu sei que a gente já perdeu esse dragão, eu avanço aqui. O Javan vai morrer, né? Infelizmente. Mas eu vou soltar o Arauto do Vale aqui pra contestar, né? Eles fizeram o Dragão do Oceano. E eu levei a torre do Inibidor ali do Jarvan. O que não pode é o time inimigo fazer algum objetivo ou alguma coisa e você não fazer nada pra contrapor. Aqui eu já vejo a oportunidade ali de pegar o time, ó. Mas no que eu pulo, tá todo mundo lá. Por isso que é bom você ter certeza e ter Ward. Aí o Eco vai me ultar, ó. Vai tirar muita vida. Como eu não tô com muita armadura, eu não consigo tancar muito o dano do WW, né? Porém, o Ione vai e completa a play matando os caras. Deu bom em parte. Porém, é bom ter cuidado, entendeu? Ó, o Ione vai até fazer um quadra kill, véi. Olha isso aí. Boneco forte, né? No que eu saí da base, eu já vim pro Barão, certo? E já chamei o time. E o time acompanhou. Quando você tá com um pouquinho de moral na jungle, o time te acompanha nas tuas causas. Isso é muito bom, cara. Ó, o WW já tá chegando aqui. A gente vai dar uma guivada aqui no Barão. Porque não vale a pena a gente morrer todo mundo ali e perder o Barão, né? E como eu vi que na hora que eles chegaram, o time todo recuou. Já senti que o time já tava assim com um pouco de medo, né? Então não vale a pena não. A gente tentar uma play sem o time tá com confiança. Só que na mesma tirada, o WW ficou avançado. Vacilou. Vai pegar o incendiar e vai morrer, ó. Aí, agora sim, a gente pode fazer o Barão com toda tranquilidade. Gente, é sempre assim. Um objetivo muito grande, alguém vacilar e você matar, matou, partiu pro objetivo, entendeu? Essa é a hora. No que a gente desce, eu vou focar o timo, só pra impedir que o timo avance em cima dos caras. Porque ele tá forte. Porém, o time todo morreu pro Eko e a Yumi, né, cara? Yumi é um boneco muito chato, velho. Se ele tiver dentro do cara, é... Coisa lá ele, hein? Sai, sai, sai. Acabou que todo mundo morreu pro Eko, eu morri pro timo, né? E o Jarvan continuou puxando ali e vai levar a torre do Inibidor, ou T3, ou T1, tanto faz. Fiz o Anjo Guardião e já chamei o time pro bait, ó. A gente tem a Pink aqui, ninguém tá vendo. Então vamos só esperar alguém pensar que a gente tá fazendo o Barão. E lá e vem. A gente pegou o Eko. Não deu tempo nem dele lutar. E agora a gente vai partir pra cima. Ó, uma coisa que eu sempre faço é pular com a minha ult. E depois que eu pulo, cara, eu recuo, entendeu? Tipo assim, deixo o dano da ult batendo. E eu vou recuando pro que time inimigo vai me focando. E eu vá saindo do alcance deles e o meu time vai avançando, entendeu? É sempre bom você fazer isso. Aí depois dessa play, como só tinha o WW, o WW tá bem fraco, né? Aí é só dar o GG. Galera, muito, muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado, né, do vídeo. E dessas dicas aí que eu venho passando. Todo dia tem vídeo novo. E agora, uma parte importante. Vou mandar um salve pro Dead Speed. Que ele tá pra morrer aí de me pedir esse salve. Porém eu vou deixar aqui no final do vídeo. Quero ver se ele vai achar. Aí depois eu vou falar que já mandei o salve, entendeu? Mais uma vitória pra gente, galera. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu, valeu. Boa sorte aí na sua gameplay. E falou!